Ei, Fábio Freitas aqui no canal novamente, no canal Como Clube, no canal das impressoras, da tecnologia. E hoje eu vim apresentar para você que está aí do outro lado, quatro sites que vão mudar a rotina, talvez da sua casa, com seus filhos, rotina do seu escritório, ou até para você que é professor com seus alunos. Ou seja, muitos de vocês que estão aí do outro lado não têm ideia que existem esses sites, talvez. Alguns já devem conhecer, mas porém a maioria eu sei que não conhece. Se você também conhece pessoas, da forma que eu falei, se você tem alguma pessoa aí que dá aula, é professor, faz atividades, precisa de fazer isso com os alunos, já compartilha. Se for mãe que precisa de atividades em casa com seus filhos e você tem sua impressora e não sabe como ela te ajudar nisso, compartilha, compartilha, cara. E se você gostar do vídeo, é lógico, dá um like para a gente continuar fazendo o trabalho que a gente está fazendo aqui, porque a gente precisa disso para crescer mais o canal. E quanto mais cresce, mais facilidade a gente tem de colocar novos vídeos, coisas relevantes para a sua vida e para o seu cotidiano. Beleza? Então é o seguinte, antemão eu te peço, tem o nosso blog que vai estar aí embaixo com esse post e outros posts também que vão ser relevantes para a sua vida lá, na sua casa, no seu escritório, porque a gente vai falar de impressoras e com certeza impressoras hoje estão na vida de todas as pessoas. Então, bora lá para a tela para você conhecer essas atividades que eles têm nesses sites, que vão ajudar você com a sua impressora a mudar a rotina do seu dia a dia. Bem, sei que você deve estar curioso aí para saber quais são os quatro sites, então está aí. O primeiro deles, que é o da Canon. Aqui está aqui, aprenda com canon.com.br. Você digitar, vai achar, mas o seguinte, quero dizer para você o seguinte, vou deixar o acesso ao blog aí, eu vou falar, eu já vou te adiantar, vou deixar no blog todos os links, toda a matéria com as especificações de cada um, vocês podem entrar lá que você vai acessar todos eles, tá bom? De todos os quatro que eu vou mostrar aqui, todos os quatro sites. Então, o da Canon fez um site muito legal para você usar a sua Megatank, né? Imprimir com a sua Megatank. Com certeza, né? Quem não tem Canon pode imprimir também com outra impressora, é lógico, né? Não vou dizer que não, mas é para a Megatank. Bem, você vai olhar aqui, o que a Canon fez? Você fez os arquivos para você baixar os modelos, né? E colocou a frase, a impressão que o seu negócio precisa. Ou seja, ela focou, eu vi que a Canon focou muito aqui nesse site, para impressões aí para fazer, mas para negócio por causa do home office, as impressoras dela, né? Tanto é que ela jogou isso aí aqui no site, vocês podem notar aí. Então, você olhando aí, você vai ver que ela fez o cartão de visita e ainda colocou os nichos aí, alguns, né? Vamos dizer, igual a imobiliária, fotografia, engenharia, medicina e tecnologia. Deixei mais um pouquinho, você vai ver que são esses nichos aí. Porém, pode ser adaptado para outro, tá bom? Mas ela te deu pronto, por exemplo, vamos abrir um modelo aqui, por exemplo, fotografia, né? Você pega aqui, fotografia, ó. Vamos abrir o modelo, você clica, você vai abrir, olha lá, que legal. Você pode colocar, editar, né? Colocar aí o que você quiser depois, olha lá. Tá vendo? E o mais interessante, eu vou fechar aqui, né? Vou voltar lá, tá vendo? Você abriu, tem uma coisa de recorte, como é que faz e tal. Se você clicar nas instruções, né? No caso aqui, vai abrir as instruções, como que você vai fazer, tá vendo? Tá vendo? Como que você vai fazer, olha que legal. Tudo em português. Olha que legal. Como que você vai imprimir. É muito legal, cara. O site ficou muito legal e bem organizado, né? Esse aí é um ponto para quem não é isso. Você vê, ó. Tem aqui, ó. Além do cartão de visita, tem folha de carta comercial. Tem envelope comercial. Vamos descer aqui. Modelos de apresentação. Adesivo de pasta. Panfleto. Ó. Currículo. Pão João de Burry Strong. Canvas de negócios. Bem, tem muita coisa. Porém, igual disse. Tem essa parte, tem a parte de tutoriais. Só os tutoriais tem algumas coisas que são para a criança, alguma coisa. Mas é muito pouco. O foco é maior para a empresa. Se você clicar no tutorial, é outro pouco. Pacotinho de papel. Dá exemplo. Vai clicar aqui, vai abrir o pacotinho de papel. O vídeo. É um vídeo mostrando. Eu vou fechar aqui porque não é objetivo nosso mostrar esse vídeo aqui agora todo, né? Mas vai abrir o vídeo. Tá? Vai abrir o vídeo. E é isso. O site em si está muito bem organizado para abrir. Está fácil. Vamos abrir um outro. Vou abrir um outro aqui de engenharia, por exemplo. Pode ser um... Vamos abrir um panfleto. Vamos ver aqui de engenharia. Vamos ver esse modelo de panfleto de engenharia. Então, aqui, olha. Olha que legal. Então, eu vi. Você vai ver, né? Ele fez um panfleto de engenharia. E tem as instruções lá. Do outro lado tem as instruções, né? Para você usar. Quer dizer, quem não tem uma ideia aí, pega, chega aqui e já baixa. Já logo lê aqui como que é feito. Já muda. Tá vendo, ó? Vai fazer as mudanças e pronto, cara. Tá pronto aí. Olha lá. Preenche, né? A parte que está aberta. Tá vendo? Tá tudo prontinho, cara. Então, são modelos para a pessoa que eles fizeram. Eles quiseram facilitar a vida das pessoas no escritório. Beleza? Esse é o primeiro site. Eu gostei da organização aqui da Ken. Achei que ficou muito legal, tá? Tinha muito didático, criativo aqui. Ficou muito legal. Gostei disso aqui. Tá? Beleza. Vamos para o nosso segundo site. Então, agora aqui, no segundo site, é o site da Epson. É o Epson EcoTank 4 Fund. Inclusive, a gente já fez a matéria. Foi o primeiro que a gente viu. Mas, o que acontece? A Epson já fez de forma um pouco diferente. Então, você abre aí. Vocês estão vendo o site aí. Você abre e já entra com a divisão. Quer dizer, eles começaram a trabalhar em três, né? Foi três divisões que eles fizeram. O Kids, o Fun e o You. Então, o que acontece? No Kids aqui, quando você clica, né? Clica. Ai, ai. Olha só. Você vai ter opções, né? Como animais para colorir, bandeirola, bigode, tudo. É muito interessante, né? Olha, olha, olha. Você pode imprimir na sua impressora EcoTank também. É para EcoTank, né? Mas não impede você imprimir também na outra impressora. Quer dizer, a gente está falando aqui de impressora já de tinta. Você pode imprimir até em um outro modelo. Aqui está os arquivos para você baixar e imprimir. Cada uma marca fez da forma que achou melhor. Então, vamos abrir esse tabuleiro aqui. Vou abrir o tabuleiro. Aí, ó. Está vendo? Aí tem o tabuleiro para você fazer o jogo. Olha que interessante. Imprimir, fazer a montagem dele. Com certeza vai ter que montar, pelo que eu estou vendo aqui. Né? Olha que interessante. Legal, né? Então, a marca da Epson, né? O cara já está divulgando. Bem, beleza. Enfim. Isso aqui. Ó, é o de criança. Vamos entrar no 4, 10, 4, 1. Aí vai ter o de caixa. Aí tem caixa de pizza, caixa de emoji. Uma caixinha de emoji legal, hein? Também. Achei legal. Vamos aqui, ó. Vamos clicar nessa caixinha de pizza aqui para a gente ver como que é. Aí, ó. Está vendo? Está uma explicação um pouco mais detalhada, né? Você vai imprimir como que vai acontecer. Vai precisar de tesoura e cola. Muito interessante, ó. Mostrando as dobras, o que você tem que fazer. Está vendo? Olha que interessante. Então, quer dizer, você clica. Eles são os sites que você vai entrar. Vai ter uma opção para você imprimir isso aí. Você pode, talvez, personalizar alguns, outros não. E vai fazer a caixinha. 4iu é um pouco mais, assim, tem coisas para adultos, né? Mais para adultos. Você pode ver aqui, ó. Coisa de presente. Inclusive, quem tem impressora A3, né? Vai poder usar esse tipo de coisa. Eu achei interessante porque é uma iniciativa legal das marcas, entendeu? Por isso que a gente está colocando isso aqui para todo mundo ver. Porque, pô, nesse período aí, né? Isso aqui é para colorir, né? Nesse período aí, todo mundo ficou muito tempo em casa. Agora estão voltando. Mas todo mundo sabe que a maioria, né? Todo mundo sabe aí que não vai voltar a ser nunca mais a mesma coisa. A maioria, muita gente vai trabalhar em home office. Se precisar de alguma coisa, inclusive para os filhos, né? Eu achei muito interessante também. Porém, um detalhe. Eu achei o da Canon mais intuitivo, mais fácil de mexer. Tá bom? Então, vocês entenderam aqui. Eu achei o da Canon mais intuitivo, mais fácil de mexer. Não, porque o da Epson não tenha os seus, vamos dizer assim, a sua qualidade, a sua emoção, suas ideias foram boas. Foram boas, né? Tem muita coisa legal aqui. Porém, eu achei mais intuitivo, mais, vamos dizer assim, criativo, mais organizado. Tá bom? Só isso. Isso é um detalhe que eu estou comentando. É coisa minha, tá? Crítico construtivo. E vamos para o nosso terceiro, que é o da HP, né? Esse da HP, gente, ela me surpreendeu. A HP realmente me surpreendeu. Eu paguei pau para a HP aqui. E a HP, para mim, entre os outros três aqui, entre a HP, né? A Epson e a Canon, a HP ganhou. Porque a HP, para mim, ela colocou, né? Ela dividiu isso para crianças, né? De dois a quatro anos. De quatro a oito. E acima de oito. Só que interessante. Ela fechou parceria com esse pessoal aí, ó. O pessoal do Canva. Isso aqui foi um negócio de vida. Os pais já passaram. A Criola aqui. E várias empresas aí, grupos, né? Com parcerias legais. E ajudaram. Então, quando você clica aqui, por exemplo, de dois a quatro anos. Gente, abre muita coisa mesmo. É opção para colorir. É opção para imprimir coisa para fazer alguma atividade. Então, eu achei interessante que esse site aqui voltado mais para professor. Se você é professor, está do outro lado. Entra nesse site aí, cara. Procura. Vai lá no blog nosso. Está tudo lá. Para você entrar no site. Entendeu? E através do blog, você vai ter acesso a todas as informações aí do site. Tá? E eu vou entrar aqui, ó. Vamos entrar num desse, ó. Camaleão. Está vendo aí, ó. Só imprimir. Pega a sua impressora. Dá HP, que tá aqui. Imprime. Ou outra, né? Aí não vai importar se é Epson, Canon, HP. Eles disponibilizaram para todo mundo aí que quiser acessar o site. Tá bom? Aí está falando que o nível é fácil. Botaram o nível. 15 minutos para fazer. Então, é tranquilo. Tá vendo? Muito legal, né? Vou passar para o outro. O de 4 a 8. Olha. Atividade muda. Está vendo? Ah, isso aqui é legal demais, gente. Foguetinho. Você vai, imprime. E você monta. Ah, aí é. A criançada fica louca, né? Olha o delírio aí. Agora aqui, ó. De 8 anos. Tem algumas imagens que repetem, né? Vocês... E sei que quando a gente clica ali, parece que vem todas, entendeu? Quando clica. Então, o faixetário aqui, não colocou de 8 a 12, ele mostra os itens. Olha a quantidade de itens aqui, ó. Vai aparecendo muitos itens, tá vendo? Só que aqui a dificuldade aumenta um pouco, dependendo do que que é. Ó. Tem coisa de querer, mas tem também, ó. Um dragão desse para colorir é bem mais difícil, né? Então, é... Mas é por esse motivo, tá vendo? Eles mostraram aqui como que a pessoa tem que fazer. E aí, o grande. Olha que interessante. Muito legal, né? Para desenvolver aí a criatividade. Então, eu gostei muito, tá? Desse site. Achei que eles... Realmente, parabéns aí. O pessoal que desenvolveu o site aí. Então, foi muito legal. Tá bom? Então, agora a gente vai falar da quarta, né? Do quarto site aí, que é da Brother, da Brother, da Skankut. E é uma impressora, na verdade, que é corte, né? Não é a jade tinta. Porém, precisa da jade tinta para fazer os desenhos, as impressões, né? Algumas coisas, né? Muitas coisas hoje. Você tem que utilizar a jade tinta. A maioria do pessoal que tem personalizado sabe disso, que eu utilizo a jade tinta para fazer algumas atividades. Então, esse site eu achei relevante colocar ele, que tem atividades legais. E eles fizeram um projeto, né? Para poder mostrar nesse blog, na verdade, é um site, um blog, né? Um site, um blog. Sobre falar de empreendedorismo, falar sobre as criações, sobre bem-estar, sobre coisa de carnaval, né? No caso aqui, há produtos, né? Diário do artesão falando sobre como as pessoas trabalham nessa área, embalagens e etc. Então, o que acontece? Aqui tem as pessoas, o time que eles criaram para poder falar sobre EVA, cartonagem, filtro, costura criativa. E o que eu achei interessante é o seguinte, ó. Tá vendo isso aqui? E é uma parte de empreendedorismo. Se eu clicar em empreendedorismo, vai aparecer várias matérias de empreendedorismo. Alguns aqui, a gente pode clicar lá embaixo, que vai mais rápido. Eu senti que tem algumas coisas aqui no site que não estão preenchidas. Mas, por exemplo, empreendedorismo. Olha que interessante. É relevante. Eu tenho muitas matérias, tá vendo? Hoje, pode facilitar a sua rotina, aguentar essa concorrência. Várias coisinhas interessantes, tá vendo? Aí, quando você vem aqui, ó. Vou devagar. Quando você vem aqui, ó. Eu vou clicar aqui. Num tag dessa, palavra-chave, né? E vai abrir sobre algumas coisas que eu posso fazer, ó. Né? Esse aqui, o Jai. Olha só. Siga a tendência do tema, sereia, faça quadro. Tá vendo? Aqui tá explicando como é que você faz. Esse projeto. Ela tá mostrando como é que faz. Tá vendo? Aqui, ó. Tem um vídeo. Tá vendo? Olha lá. Tem o clipe pra você botar, baixar o molde. Da cauda da certeza. Já deixou o molde pra você ver, ó. Vou clicar aqui, ó. Vamos ver. Ó. E aí, pede. Ó. Pede pra você cadastrar. Pelo jeito que eu tô vendo. Tem que cadastrar pra você baixar. Mas, isso aí, quem tá fazendo é só uma pesquisa da Brother. Não tem problema nenhum. Tá? Aqui, tem essa diferença dos outros, né? Que você pode chegar lá e já imprimir, né? A Brother fez isso aí. E aqui tem outros projetos. Igual esse buquê aqui, que eu achei legal também, ó. Esse buquê já tem aqui as atividades, ó. Olha que legal. Esse buquêzinho ficou legal, né, rapaz? Assim ficou bem feito. Tô mostrando, tá vendo? Ó, os moldes aqui. Aí tem que clicar os arquivos também pro projeto, ó. Já tem um arquivo, né, pra você baixar. Você cadastra lá e baixa o arquivo, ó. É gratuito, né? Pelo que eu tô... Você pode olhar aí, gratuito. Ó, olha que legal, cara. Tá vendo? Então, é isso, gente. Né? É um site também um pouco diferente. O objetivo dele é pra personalizados, né? Pra costura criativa, pra esse time aí, pra trabalhar com essa parte. Porém, é relevante colocar, porque a pessoa que tá trabalhando só sabe que precisa de impressora. E essa impressora também é uma impressora de corte. Pra quem quer mexer com essa área, esse site aí ajuda em alguma coisa. Tá bom? Então, quero que você, se você gostou, você compartilhe esse vídeo com alguém que tem interesse aí, que vai fazer alguma coisa em casa, que tá precisando, que tá parado, tá? Que tem impressora lá, seja de qualquer uma dessas marcas ou de outra marca. Que tem atividades aí que a pessoa pode fazer. Ou até que o seu filho que tá parado por causa da escola, por causa desse período. Sei que tem algumas coisas voltando, mas nem todas voltaram ainda. Tá bom? Então, eu espero que você compartilhe esse vídeo pra crescer esse canal, né, cara? Eu preciso de você. Se você compartilhar e dê um like e curtir, vai ajudar que eu possa fazer mais vídeos como esse, melhores, cada vez melhores, de outras marcas, de outros modelos, pras pessoas poderem aprender e não só aprender, como conhecer o equipamento antes mesmo de comprar. Ok? Um grande abraço pra você e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí